E agora, mãos na terra! A gente vai ensinar nesse quadro como que você cuida das suas plantinhas aí na sua casa. E olha, a espada de São Jorge é uma planta que eu adoro, eu considero ela super protetiva e ela parece ser fácil de cuidar. Rodrigo vai mostrar pra gente. Eu tenho certeza que você tem uma dessa daqui esquecida aí no canto da sua casa, porque assim, ela é unânime. A maioria das pessoas tem uma dessa em casa, porque ela é famosa, né, por espantar aí, mal-olhado, proteger a casa. A espada de São Jorge. Exatamente. Se não tá esquecida dentro de casa, ela com certeza tá esquecida no portão da casa, porque a tradição é que ela guarda a casa com as energias, com o mundo místico dela, né, e aí ela protege. É a famosa espada de São Jorge, lança de Ogum, espada de Santa Bárbara, ela tem vários nomes, mas é a Sansevéria. E essa é a característica principal dela, ser resistente desse jeito, porque a gente esquece ela lá e ela continua lindona. Exatamente. Ela pode ficar exposta ao sol lá fora e recebendo até pouca água que ela aguenta ou dentro de casa até com pouca luminosidade, coisa que nem toda planta ou quase nenhuma consegue. Bom, você falou aí de água, de rega. A gente precisa tomar algum cuidado, prestar atenção pra não regar demais ou não regar de menos? Sim. O regar demais vai encharcar a raiz. E de novo a gente tem aquele velho problema, né, apodrecer a raiz. Tomar cuidado pra que o solo seja drenado, né, que ele escoe a água. E ficar olhando pra ver se não vem lesminha, se não vem nenhum bichinho, porque aí ele pode ir comendo a planta. Ela também vai bem em arranjo em cima da mesa, porque ela não faz muita sujeira, mesmo na rega ela não faz sujeira. Esse daqui, por exemplo, ele tá num cachepô. E aí me dá a chance de regar sem fazer aquela sujeira toda. O cachepô é aquele um que não tem o furo embaixo, né, pessoal de casa lembrar. Isso. O vaso, ele precisa ter o furo pra escoar a água. E aí a gente coloca um cachepô, que é um outro vaso geralmente bonitão, e a gente põe o vaso feinho dentro do cachepô pra dar esse charme no arranjo da casa. Bom, ela vai ficar muito bem aqui nesse vasinho, com certeza. Mas se eu quiser que ela cresça, que tenha mais folhas, eu preciso trocá-la de vaso? Preciso fazer um replante? Sim. Se ela ficar apertadinha aí, a gente vai ter que realocar em um vaso maior, né? E aproveitando esse momento de realocar em um novo vaso, fazer uma mudinha. Você tira qualquer folha dela e coloca num copo com água. Em uma semana, ou até menos, aquele corte que você fez, ele vai começar a sair raízes. Ela com raiz, ela tá pronta pra colocar na terra. Então é só eu puxar aqui uma folhinha, eu consigo fazer uma mudinha? Sim. Você pode até cortar com a tesoura. Uma tesoura limpa, você corta, pega esse pedaço cortado, coloca num copo com água, que em uma semana você vai ver começar a dar raiz. E eu preciso ter algum cuidado especial com a terra que ela é plantada? É alguma terra específica ou ela vai bem em qualquer tipo de solo? Bom, ela é resistente, né? Essa daí que a gente trouxe, eu posso dizer que ela é uma sobrevivente, mas um solo orgânico e drenado. Música Música